Essa é a glória, menina Eu não sei mesmo quando é que vou morrer Pois não se sabe na hora, nenhum momento E foi saber que a morte não tem dia Já não deixei no continho meu testamento Meu testamento de morte é este jorde E meus parentes que crescem bem a pensar Conhece a gaita, meu amigo e companheiro Juntos de mim dentro do mesmo cachorro Conhece a gaita, meu amigo e companheiro Juntos de mim dentro do mesmo cachorro Você é gaúcho, muito homem, mulher A minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha filha Eu quero elas amarradas com a cansa Na cabecinha de uma china que é bonita Esta sinota bonita é uma serrela De resta sina não quero choro nem vela E a maneira da mortalha que escolhi Eu quero ir enrolado na saia dela E a maneira da mortalha que escolhi Eu quero ir enrolado na saia dela Eu quero ir enrolado na saia dela E a maneira da mortalha que escolhi Eu quero ir enrolado na saia dela É ser povo bonita e cada vez está chegando Eu quero ir enrolado na saia dela Eu quero ir enrolado na saia dela Ser atendido quantas coisas me provoca E viajar para a última morada Bem enrolado na saia dela E uma chinota E viajar para a última morada Bem enrolado na saia dela E uma chinota É verdade, compadil Évelado na saia dela E a maneira da autre E a maneira da mortalha que escolhi E uma maneira da permane A CIDADE NO BRASIL 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 Eira, eira, boi, tem que ser feliz que é muito longe, vai Eira, eira, boi, o melhor gancho do meu velho pai Quem se criou pelo sistema antigo, nada se vai nem me encontrar E quando encontra o caúcho amigo, falar de tudo que lembro o passado Cada salário é um correio triste, lembrar do tempo que já não existe Eira, eira, boi, tem que ser feliz que é muito longe, vai Eira, eira, boi, tem que ser feliz que é muito longe, vai Eira, 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 boi, tem que ser feliz que é muito longe, vai Eira, eira, boi, o melhor gancho do meu velho pai Antigamente se encarnhava, foi, se convidava toda a vizinhança Era uma festa, teve um grande gai, lá pela perna comeceava a dança Eira, 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 boi, tem que ser feliz que é muito longe, vai Eira, eira, boi, tem que ser feliz que é muito longe, vai Eira, 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 eira